Agora é pra valer, Paulistão, Sicredi, nona rodada, Ituano e Ferroviária, e você acompanha tudo com a gente. O lado direito, passou o Pacheco na velocidade, vai fazer o cruzamento de primeira dentro da área, de cabeça, tá no fundo da rede! Gol! Gol do Ituano! Neto Berola, tem espaço, William Correa na frente, trouxe pra dentro, vai bater, tá no fundo da rede! Gol do Ituano, Neto Berola! Gol do Ituano, na velocidade, pelo lado esquerdo, sem marcação! Quando recebeu, tinha o campo todo pra avançar! William Correa apareceu na frente do camisa 11, ele cortou, trouxe pra dentro e bateu! Tá no fundo da rede, Neto Berola pra fazer o segundo gol dele no Paulistão, com a camisa do Ituano! GG na bola, colocou dentro da área, o desvio de cabeça, na trave, a volta! Chega de qualquer maneira pra cortar, o Santos alivia! Tem uma pontuação, olha só, roubada de bola, sobrou o Rafael Elias pra mandar pro fundo da rede! A bola bate na trave no goleiro, o Saulo não entra! GG vem na batida direta, ela subiu! Lindo passe colocado na frente! Iago Teles derrubado, é pênalti! Corridinha, paradinha, a batida tá no fundo da rede! Gol do Ituano, Iago Teles! Canteio cobrado! Rapidinho na batida, muita gente na frente da bola, vai sobrar pro fundo da rede! Gol! Da Ferroviária! Cruzamento da direita! O desvio ali na bola! E o Arthur, hein!